Chama um outro rio, vamos lá. Tem umas areias aqui, ó. Ai, ufa, minha solta. Olha o tanto de pedrinha aqui, ó, já. Tascalho, ó. Nossa, esse é fundo. Gente, que legal, olha ali. Ai, que medo. Dá pra descer aqui, ó. Aqui não é muito alto, ó. Nossa, pera aí, ó. Ali, ó. Ai, rasinho ali, ó. Rasinho. Acho que é o rio aqui da Uã, né? Vamos embora. Tem umas pedras lá no meio. Ali é raso, ó. Pera aí, ó. Então, acho que é aqui, ó. Quando o rio tá bem baixo, ele já garimpara aqui. Ali nas pedras ali? É. É. Tá facinho ali. Pedrão. E aí? Oi? Tá? Tá? Examinado. Aqui ó, eu acho que o povo pendura aqui ó, nessa corda aqui e pula lá dentro do rio, que louco, aqui ó, ó, você quebrasse isso lá dentro, essa madeira vai estar podre, aí ele solta lá dentro. É, ele nem sabe se é fundo, o negócio se rebenta lá dentro e ele vai embora. Tá louco. Eu que não sei nadar, fico longe. Esqueceram. Arrebentou, ótimo. Arrebentou. Ali ó, se tivesse aquelas pedronas ali, eu ia entrar lá, lá em dentro. Acho que ligava aí ó, furgar por cima. Vou dar a volta lá por cima, vamos ver. Olha só, dei a volta lá, ó, agora eu tô aqui no meio das pedras. Olha o que que deixaram lá, ó, pra lavar lá, ele tá com a zoa. É, pegar um peixe lá então. Aqui tem as pedras pra enfisar, ó. Gente, voltei, olha o que o Miguel achou aqui, ó. Esse aqui foi o Miguel que achou. Diferente, vermelho. Ó, vem aqui. Olha onde ele tá, ó. Uhul, delícia, né? Fica longe, frescando, ó. Olha. Tchau. 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 Tchau.